Olá galera ligada no nosso canal sejam bem-vindos sejam bem-vindas hoje esse vídeo vai ensinar você a como tirar da VOD aí na sua live na Twitch tirar aquela música que às vezes você tá curtindo para evitar direitos autorais tal e coisa aqueles strikes chatos né eu vou ensinar para você como é que faz para você separar também os áudios né da o que você usa na sua live discord spotify gameplay e tal para você poder controlar independentemente sem usar um outro programa isso já nativo no OBS ou se você usa uma versão mais antiga do OBS já com o plugin aí que eu vou deixar o link na descrição falando em descrição aproveita se inscreve no canal ativa as notificações para você não perder nada vou deixar na tela para vocês aqui ó bom esse é o plugin que eu falei para vocês aí para você que usa o OBS na versão mais antiga o incaptured áudio você para quem usa o bs na versão mais antiga nas versões mais novas ele já tá vindo nativa separação de áudio né vai ficar bem mais prático mas se você usa uma versão antiga aí dos do OBS por algum motivo né fica mais fácil aí eu vou deixar para você o link na descrição eu baixei esse daqui ó o o exd mas fica a seu critério né você pode baixar o zip também vamos baixar o zip aqui ó e aí ó baixou eu não vou jogar na pasta do OBS né que eu já tenho instalado tudo certinho né só você jogar essas duas passinhas dentro da pasta onde está instalado o seu vídeo OBS bom agora a gente vai fazer a separação dos áudios né vou mostrar eu vou mostrar todo o processo de separação de áudios aí como que você faz para não ter perigo de sair na na sua vod aí ou alguém clipar né para não ter perigo aí na e tá saindo o áudio da música às vezes você tá curtindo o som aí dependendo do jogo que você tá na gameplay né sai o som aí do da música só vai tá saindo na na hora da live hora que você encerrou a live o áudio da vó vai lá na vod vai tá saindo só o da gameplay então vou mostrar para vocês faz faz agora vou mostrar para vocês como é que coloca o áudio separado aí por exemplo do discord do Spotify da sua gameplay eu vou mostrar para vocês como é que faz bom eu tô com o navegador aberto aqui tá rolando uma live aqui eu tô acompanhando a live aqui do IBD maluco aliás aliás segue o canal dele que ele faz um tutorial de bravos eu vou mostrar para vocês como é que faz ó o navegador tá aberto aqui embaixo ó e que a gente vai vir fazer ó tá vendo aqui ó navegador tá aqui ó tá rodando o som primeira coisa que vocês tem que fazer antes de vocês adicionar o áudio vir nas configurações ó o áudio aliás na saída a faixa de áudio aqui por exemplo ó tem um dois três quatro cinco seis é tudo o que a galera vai ouvir durante a live pode deixar você na faixa um na dois na três eu costumo deixar na faixa um tá vendo aqui embaixo faixa de vod da Twitch deixa essa caixinha marcada aqui é tudo que vai sair na vod da Twitch para você evitar por exemplo que o Spotify saia na vod da Twitch para evitar direitos autorais você deixa na opção dois aqui você deixa na opção dois aqui já tá selecionado porque eu tô gravando usando o OBS você deixa na opção dois vai aqui ó feito isso ok né aí o que que você faz você vem aqui nas engrenagens ó e eu ainda não adicionei por exemplo vou começar adicionando o Spotify beleza aqui é fácil ó eu criei uma cena separada aí o que que a gente faz aqui ó novo né se adiciona captura de áudio de aplicativo você pode usar por exemplo YouTube é me use que o Spotify eu uso normalmente Spotify vamos nomear ela aqui ó e ele vai abrir essa janela aqui ó aí você vai nessa parte aqui ó adicionar de sessões ativas ele tem todos os executáveis que estão abertos no seu computador como a gente está usando o Spotify e você vem aqui ó seleciona esse Spotify adicionar executável você vê que ele veio aqui ó na mesma na mesma captura você pode colocar vários executáveis diferentes para você usar um canal só fazer um ajuste só fica até mais fácil feito isso já tá aqui ó Spotify.XD ok você pode ver ó o áudio de Spotify tá separado ó vou até baixar ele aqui ó aumentar ó e você pode ver que o áudio de Spotify você pode controlar independente né vocês lembram que alguém foi que comentou que assim que o áudio do da música que você tá ouvindo no Spotify ou no YouTube music você não queria que saísse na voz eu vou mostrar para vocês como é que faz tá vendo o Spotify aqui ó o Spotify tá rodando né eu deixei o seu volume baixo você lembra que tudo que tá na faixa um é o que vai sair na hora na Live na Twitch por exemplo sua gameplay a o de corde o YouTube music e o Spotify você lembra que a gente comentou que a gente não queria que o áudio do Spotify saísse na voz ele separou ele para a volta faixa dois a faixa de voz da Twitch você vai ver o Spotify aqui ó tá vendo ó no Spotify você vai se marcar a caixinha dois ou ou seja tudo que vai estar por exemplo a gameplay ao YouTube ou Alex a gameplay o discord e tal é o microfone vai sair tudo na faixa um quando você encerrava a Live o que tiver na faixa dois no caso de Spotify não vai tá saindo então não vai ter perigo dos direitos autorais né é bom o IBD tá aí aqui ó vamos adicionar o áudio dele aqui ó deixa eu só por mais um na captura de janela deixa eu só mudar aqui aliás nem precisa na verdade deixa eu parar o Spotify aí eu vou adicionar o navegador você pode fazer isso a cada para cada que você for utilizar lembrando esse áudio do desktop tem que estar sempre mudado porque esse caso você por exemplo tiver ouvindo Spotify na Live o áudio vai sair duplicado o que que você faz você vem aqui ó configurações áudio você vem aqui o dispositivo de áudios globais você deixa desativado aplicar e você vê que ele sumiu do mixer aqui ó aí ele vai sair só por exemplo o que tá no Spotify deixa eu pôr de novo aqui ó ó entregue você tá saindo só o que tá no Spotify ou por exemplo o que você adicionar aqui vamos adicionar o navegador ó captura de áudio de aplicativo eu tô com o Ed aberto aqui eu vou colocar aqui ó pede e ele abriu a janela você pode botar aqui ó ele já foi direto no Ed ó adicionar o executável o áudio do Ed tá saindo na Live na no seu BS eu vou por na tela aqui ó o que eu tô vendo aqui ó tá rolando a Live do IBD o IBD que faz um tutorial brabo aí ó recomendo você se inscreve no canal dele aí e isso você vai fazer para tudo você pode mutar você pode deixar separadinho entendeu fica até mais prático deixa eu só mudar de janela aqui ó tá tá rolando a Live do IBD aqui ó o IBD tá em Live ó eu vou por um jogo aqui agora para gente tá colocando aí na no nosso mixer ó tô abrindo Fórmula 1 2023 vamos esperar ele abrir aqui certinho aproveita e se inscreve no canal ativa as notificações para você não perder nada aqui ó agora já vamos colocar ó Fórmula Fórmula 1 2023 ó captura de saída de áudio do aplicativo F1 23 ok ah não já tá em uso ó gameplay vamos colocar outro nome aqui esqueci que ele tá na outra cena aqui ó gameplay tá vendo aqui ó executável não tem nenhum ó Fórmula 1 2023 adicionar executável aqui ó e aí o áudio do jogo vai tá saindo para vocês aí quer ver ó a hora que carregar e já tá rolando o som de fundo aí ó e aí o som da gameplay ó deixa eu só fechar o jogo aqui lembrando ó vocês não podem esquecer de vir aqui ó deixa eu só mudar de tela de novo ó configurações né o áudio você deixar o áudio do desktop desativado né e aqui na saída ó faixa de áudio sempre deixar na 1 e a faixa de voz da Twitch sempre deixar no 2 bom é isso espero que vocês tenham entendido espero que vocês tenham gostado isso aí ajude vocês na live daí nas lives de vocês aí na na criação de de conteúdo aproveite se inscreve no canal ativa as notificações para você não perder nada um grande abraço a todos cuidem-se e até a próxima valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí